Na sexta-feira, uma briga generalizada foi registrada no bairro Jardim das Violetas. Vamos ver essa confusão, barraco, gritaria, cachorro latino, entra vizinho, vamos ver, vamos ver. No início da noite de sexta-feira, uma briga generalizada foi registrada ali no bairro Jardim das Violetas. Uma família que festejava, fazia um churrasco em frente à residência, acabou desentendendo com vizinhos. E uma briga foi formada. E o final de semana começa assim, bastante movimentado, setor policial, três viaturas, depois de uma briga, após uma festa. Final de semana, promete, daquele jeito. A polícia militar foi chamada para o local e precisou de apoio de mais duas viaturas para conter os ânimos das pessoas envolvidas. Além de uma vizinha do lado, uma vizinha da frente também acabou participando da discussão. Quatro mulheres foram trazidas para a DEPAC, a Delegacia de Contra-Atendimento Comunitário. Um homem precisou ser algemado por conta do nervosismo, mas em seguida foi liberado. As mulheres foram autuadas por desacato, desobediência e também por lesão corporal e ameaça. Foi apreendido uma faca e também uma barra de ferro. E segundo testemunhas, teria sido utilizado para ameaçar e também para agredir as pessoas ali do local. Uma mulher relatou que teria sido atingida por tapas e socos e teria lesões na boca e também no rosto causadas pela violência causada na discussão. Depois de prestar depoimento, todos foram liberados. O que mais chamou a atenção é que em época de pandemia, com toque de recolher e restrição por conta de aglomerações, uma festa tenha ocorrido com várias pessoas aglomeradas, todos sem máscaras e, é claro, ainda com bebidas alcoólicas que deixaram todos ali a flor da pele, causando essa discussão. Então, vamos lá. E aí